A CAPES recebeu 980 inscrições para a primeira edição do Caminhos Amefricanos, programa de intercâmbios Sul-Sul. 50 dessas quase mil pessoas vão fazer intercâmbio de 15 dias na Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. A seleção é voltada para quilombolas e pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. Os aprovados farão um curso online de 40 horas sobre história e cultura afro-brasileira e moçambicana no segundo semestre de 2024, antes de partirem para o país africano. O programa é executado numa parceria entre a CAPES, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação e o Ministério da Igualdade Racial. A ação incentiva o combate ao racismo e a educação das relações étnico-raciais. O Ministério da Igualdade Racial vai investir R$ 1,8 milhão. Cada estudante receberá R$ 10.500 para diárias e R$ 13.172 para passagens aéreas, entre outros valores de auxílio para seguro-saúde, emissão de passaporte e visto de entrada em Moçambique. Música